Boa tarde o pessoal do gente do YouTube Preciso de vocês, os novos estão chegando aí Dê seu like, faça seu comentário Taca o dedinho aí na nova inscrições aí Faça suas inscrições aí, preciso muito de vocês E não se esqueça, liga o sininho para receber novas comunicações Pessoal, essa pedra aqui, uma época Eu ia juntando, e joguei fora, né? Pode olhar que ela tinha tipo transparente, assim mesmo Aí eu assisti nos vídeos dos amigos, dos colegas Vi umas pedras assim desenhadas, né? E os pessoal ia juntando, dizendo que tem valor Mas essa pedra aqui eu joguei fora e depois fui ali no quintal e achei ela de novo Então pessoal, aí ajuda aí O canal de José Vilas Boas E tem mais uma outra pedinha aqui Que eu vou, tem várias aqui, ó Junto, tudo tá jogado fora Que eu carrego, né? E jogo fora Olha os detalhes dela, assim E eu chamo pedra rolada, né? Outro chama negócio de pingo d'água Você vê, olha As pedras até bonitas, né? Molei um pouco e diz que aí eu vejo nos vídeos Que o pessoal molhando para ela se apresentar a cor dela, né? Entendeu? Aí eu, muito bonita mesmo elas, ó Aí eu, foi através disso Mas todas essas aqui Aí sempre quando eu fico carregando, fazer vídeo E depois eu pego e Joga ela lá no fundo do quintal Mas aí depois tem outros que se pede Vem pé de pedra para botar no No aquário, onde tem uns peixes Eu vou e do outro, né? Ela junta assim Aí vem uma pedra aqui, outra aqui, ó Aquela vermelhada, né? Aqui eu vou molhar ela É uma cor até bonita essa aqui, ó Tá vendo? Parecendo assim um pedaço de jabá Aquelas carregas, pessoal, olha aí Aí eu botei o nome dessas pedras, assim Mas aí você já sabe que tipo de pedra é essa aqui também Aí já vem outros cristais Uma época eu tinha mais de uns Uns 20 quilos dessas pedras, assim Uma colada na outra, os cristais Também dei para a pessoa, né? Chegou e pediu Que disse que ia enfeitar um bar Para colocar na parede, né? Aí eu peguei e dei também, né? E vem aí, apesar que elas Molhadas, molhadas, né? Apresenta outras cores, né? Olha essa aqui, ó Também, ó Ela tem uma verdeada É... Vermelha Toda cheia de... Colorida, né? Também não sei também se tem valor, né? Que na verdade foi esses vídeos Olha essa outra aqui É bonitinha aqui também, ó O jeito dela, né? Aí eu vejo o pessoal pegando E guarda, né? Que nem... Agora dizer para vocês Se tem valor Não sei, né? Vermeada lá dentro, né? Ao redor Um branquinho aqui Agora se eu falar assim Essa pedra Tal pedra Assim, assim Não sei Explicar para vocês, não Que tipo também de pedra É essa aqui, né? Entendeu? Olha lá Pode assim, ó Fazer assim Elas jogam Outras cores diferentes E aí vai um bocado aqui Fazer uma bocada aqui, ó Para o vídeo não ficar grande Vocês veem assim, ó O pé é aquela Essa aqui parece um vrido, ó Mas não é um vrido É... É uma pedra Mas olhando assim Parece que é um vrido Então... Aqui já Todo mundo já sabe, né? É com um cristal, né? Um cristal Parente já Do... O príncipe, né? Com um cristal assim Transparente Que vem de um lado A outro, pessoal Sempre aqui me fala Que é o príncipe Então aí Deixa aqui Mais assim, ó Que você analisa mais Ó, pessoal E eu tô em um local Aqui, ó Filmando as pedras Mas eu vou Até aqui Que eu vim filmar Aqui de um... Uma... Umas... Daqui, ó Tá vendo? Aqui é babosa Pensa um remédio Bom, tá vendo? Pouca folha Que é aqui O pessoal vem muito Buscar folha Fazer xarope Serve pra muitas coisas Infecções Ali já é um... Os alfaces, né? A pessoa... Casa ali Mas pode olhar Que aqui Mais é babosa Do que alface E tu já tem uns Impim plantado, né? Ali já é um... Impim É um tipo de rosa Aí, ó Babosa aqui É o que Bem tem, ó E pode olhar Que é aqui O pessoal aqui Busca bastante folha, ó Pode olhar Que quase é tudo Sem folha Essa aqui Já é uma babosa Mirim É no... Quase não... Essa aqui Não é muito procurada, não Agora a babosa A verdadeira Ela é mais Procurada Essa aqui Já é uma babosa Doce Não é muito procurada, não Olha aí, ó Pode olhar Que ela tem Bastante mais folha Nela Então é isso aí O pessoal Então vamos lá Nos vídeos Ali Acabar de completar Ali Aqui é um Pé de cacau, né? Olha como tá aí Bonito Pé de cacau Ele produz Um arrobo Por ano Esse pé de cacau Então vamos lá No vídeo Aqui das pedinhas Ó pessoal Não se esqueça Do meu like Vocês novos Que tão entrando Aí agora Dê seu like Faça seus comentários Que é muito bom Aí vem outras pedinhas Aqui pretas Também aqui, ó Não sei Que tipo de pedra É essa aqui, ó Tudo achado Aqui em Santa Luzia Bahia, ó Olha a forma Dessa pedra É muito bonita Essa pedinha preta Solta um brilho até Interessante, né? Mas não sei Isso aí Que vai me falar É vocês mesmo Que entendem Lá que o A maioria Dos Canais Que sempre Cite o canal De pedra De pedra Eles sabem Essa aqui Parece aquela De chumbada, né? Aquela de chumbo De Botanianzol, né? Assim Um Não sei Também, né? Aí através De umas pedinhas Dessas Mostrando O pessoal O pessoal Fala assim Lá em Santa Luzia Tem coisa Interessante Porque Pela aquelas Amostras Ela indica O material Que tem No solo, né? Isso aqui Foi tudo Encontrado Em Rio Então Esse cristal Aqui Tá bonito Tem uma Uma parte Dividida E lá dentro Ele brilha, né? Lá dentro, né? Agora Não sei O que é Mas eu acredito Que ele recebeu Um estrondo, né? E aí Joga Aquele detalhe Ali Essa aqui Já é uma Pedra verde Com a capa Arredor dela, né? Não sei Também Que tipo De pedra É essa, né? Ela é Rudeada, né? E Só já Um verde, né? Uma pedra Muito bonita, né? Também Eu me chamo Cristal, né? Chamo ela Lodulito Mas talvez Pode ser Até não ser Lodulito E dessas aqui Você encontra Bastante no Rio Pode olhar Que ela é transparente, né? E No caso aqui A mão já está Quase Quase liguei O celular aqui Aí O Porque Quando é Essa aqui mesmo É uma cor diferente Ó O tipo de fórmula É essa aqui, ó Tá vendo? Ó Essa forma Muito Bonita, né? É um Um azul Claro, né? Então Através de umas pedras Dessa Vocês aí Sabe O que se encontra Também lá Na região De Santa Luzia Tem isso Essa pedra aqui Ela indica O material Das formas Que tem, né? Eu localo Aqui Todas Essas pedras aqui Como Realmente Eu que catei, né? Eu sei Onde ela está Tá vendo? Ó Essa aqui, ó Uma pedra escura Mas pode olhar Que ela é um tipo Transparente Que o pessoal aí Sempre lava Com jato d'água Já vi Lava bem lavadinha, né? Mas elas São Bonitas Essa aqui Também parece Uma chumbada Eu falo chumba É que o pessoal Bota no azul, né? Ela Um Um preto E no mesmo tempo Se botar na luz Aqui Ela Atravessa, né? Pode olhar Que ela quer atravessar, né? Você vê que não está No sol Nem nada Mas ela tem um jeito Assim como Quer Avançar A luz dela E assim, ó E desse jeito Vocês encontram Bastante Isso aqui, ó Ó Bonitinha Parece uma gude, né? Dá ali umas gude Que o rino brinca Mas não é gude, não Então, pessoal É assim, né? Pessoal Não se esqueça Deixe seu like Faça seus comentários Aí Vocês novos Que estão entrando Assistindo o canal Caso gostando Aí Um likezinho aí Ajuda o canal José Vilas Boas E eu venho com um vídeo Aí com uma pedra Que fechou em Santa Luzia, hein? O pessoal Foi fazer um trabalho lá Com negócio de magia negra Depois Quando voltaram A pedra estava fechada, hein? Vai vir esse vídeo aí Da pedra Que fechou em Santa Luzia, Bahia Ah, lembra, hein? Vai vir esse vídeo novo Pra vocês aí Que uma gruta Que fechou Em Santa Luzia, Bahia Foram fazer Um trabalho De magia negra E lá Foi fechada E lá foi fechada Essa pedra Fiz aqui no quintal Por causa das plantas Ali também, né? Muito da maravilhosa E aí eu cheguei E vim Fazer esse vídeo Aqui no quintal E continuo Apresentando Essa pedra aqui, ó Muito Bonita Essa pedra É porque Eu já vi Assistindo aí Nesses vídeos aí Do Aí E diz que Ela não dá grande Só dá pequena Eu esqueci o nome Mas eu tenho certeza Que vocês vão falar O nome dessa pedra Pra mim Porque Essa pedra É muito Bonita Pessoal Ajuda aí O canal José Vilas Boas Vocês novos Que estão entrando aí Ajuda aí Que cada vez mais Eu vou trazer Novidade pra vocês Não quero parar Com o trabalho Quero continuar E um abraço Que Deus abençoe E terminando Com essa O videozinho Com essas pedras E vocês mostrando As outras Aqui Porque também Vou botar ela aqui Que eu vou Pego logo tudo E aí vocês Assistir Essas maravilhas De pedra Você vê Que é A minha A minha Fã dessas pedras Todinha Foi essa aqui Esse vídeo Foi através Dessa pedra aqui Que eu joguei fora E depois fui buscar Eu assisti Nos vídeos Dos companheiros E aí Graças a Deus Tchau